Música Cerca de 30% das mortes no Brasil são causadas por doenças cardiovasculares e por dia mais de 500 pessoas morrem do coração no país, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Para alertar sobre a prevenção foi criada a campanha Setembro Vermelho e esse é o tema da nossa entrevista de sábado. Para tirar todas as dúvidas, aqui ao meu lado está a médica cardiologista Ana Catarina, que vai explicar um pouquinho para a gente a importância desse músculo tão essencial para a nossa vida. Doutora, primeira pergunta, quais são as doenças cardiovasculares? É o infarto cardíaco, o derrame cerebral, que a gente chama AVC, trombose nas pernas, interrupção da irrigação das pernas, que pode ser uma trombose, arritmias. E quais são os sintomas, os sinais que as pessoas podem perceber que elas podem estar com algum problema no coração? Dor torácica, dor no peito, angina, que pode ser, ela pode começar aqui na boca do estômago e irradiar para as costas ou para os braços ou para a mandíbula. Principalmente quando a pessoa faz algum exercício, algum esforço. Quando sobe escada, quando anda um pouquinho mais rápido, sente uma dor em queimação, em peso ou em aperto, esse é um sinal de angina, que alguma coisa está errada. Ou a pessoa pode sentir batedeira no coração, que é um sintoma de arritmia. E o AVC, ele infelizmente é um quadro agudo, abrupto, né? Ele quando dá o sinal, ele já está acontecendo. A pessoa fica com o lado paralisado ou a boca repuxada, né? É importante saber o valor do colesterol, como está a glicemia, a pressão. E quem tem história na família, pai, mãe, irmãos com doença cardíaca antes dos 60, também tem mais chances de ter doença cardíaca, né? Os diabéticos, quem tem o colesterol alto, triglicerídeo, quem não faz exercício, quem fuma. São fatores de risco, são situações que aumentam o seu risco de ter doença cardiovascular. Então praticar spot é essencial para o coração? Fazer exercício é fundamental. Todo exercício é muito bom para a prevenção de osteoporose, de doenças mentais, né? Mas para a prevenção de doença cardiovascular, o exercício precisa ser regular. Cinco vezes por semana, 40 minutos pelo menos. Pode ser caminhada, hidrogenástica, natação, dança, musculação, exercícios aeróbicos, né? Infelizmente, por causa do nosso estresse do dia a dia, né? Da má alimentação, do sedentarismo, as doenças estão ficando cada vez mais precoces. Antigamente, a doença aparecia depois dos 45, mas a gente tem visto muito jovem, de 20 e poucos anos, infartando. Eu tive um paciente que foi fazer cirurgia de pontissafena com 35 anos. Então, realmente, está ficando mais precoce. Eu aconselharia quando está chegando em torno de 25, 30, se você não faz exercício, já começa a mudar o estilo de vida desde já. Quais são os melhores alimentos para um coração bom? Alimentos ricos em fibra. Hoje em dia, a nossa alimentação está muito baseada em alimentos de origem animal e refinados. Farinha branca, arroz branco, né? Mas é muito importante as fibras, porque as fibras diminuem o colesterol, diminuem a pressão arterial, melhoram o controle da glicemia, ajudam a eliminar metais pesados, agrotóxicos, através das fezes. Então, a pessoa tem que procurar consumir pelo menos 50% da alimentação diária rica em frutas, verduras, legumes, alimentos bem naturais mesmo. Nós falamos a questão de alimentação, falamos de praticar esportes, mas tem como separar alguns cuidados mais importantes para ter um coração saudável? Quem não pratica exercício, começar a praticar. Quem fuma, deixar de fumar. É muito importante. A pessoa que para de fumar, em 5 anos, ela equilibra o risco dela de ter doença cardíaca com quem nunca fumou. Então, isso leva 5 anos para o corpo eliminar toda aquela toxina, né? Quem já tem algum problema cardíaco, quem já teve infarto, quem já fez cirurgia cardíaca, quem tem história na família, é importante procurar um profissional, um cardiologista, para fazer um check-up, ver quanto é que está o colesterol. Quem toma medicação, toma medicação de maneira que a pressão fique em torno de 12 por 8, porque esse negócio de dizer que a minha pressão é assim, é 15 por 10, isso não existe. A pressão tem que normalizar, né? Então, quem já tem problema, se cuidar muito mais e antes de começar a fazer exercício. Quem não faz, faz um teste ergométrico, ecocardiograma, exames laboratoriais. Tá ótimo. Então, doutora, muito obrigada. E é isso, gente. Beber água, praticar exercício, ter uma boa alimentação e ficar sempre de olho na saúde. Tudo isso para cuidar do coração. Voltamos ao estúdio. Tchau, tchau.